Eu vou mostrar pra você como se pega a tarada E quem quiser aprender, se ligue nessa pisada Eu vou mostrar pra você como se pega a tarada E quem quiser aprender, se ligue nessa pisada É só pegando e derrubando e comendo o óleo É só pegando e derrubando e comendo o óleo É só pegando e derrubando e comendo o óleo É desse jeito meu gosto A pisada é diferente, é diferente O parceiro pede os dançarinos aqui, ó Vou contratar, hein E quem quiser aprender, se ligue nessa pisada Eu vou mostrar pra você como se pega a tarada E quem quiser aprender, se ligue nessa pisada É só pegando e derrubando e comendo o óleo É pegando e derrubando e comendo o óleo É só pegando e derrubando e comendo o óleo É só pegando e derrubando e comendo o óleo Eita, pisadinha é diferente, é diferente O parceiro João Rodrigues Passei da Câmara, tamo junto Empresário, hein Eu digo, olha a nova dança que chegou Tá na boca como todo mundo comentou Abre o porta, mala, solta o plangadão Avisa que chegou, hein Eu digo, eu digo, olha a nova dança que chegou Tá na boca como todo mundo comentou Abre o porta, mala, solta o plangadão Avisa que chegou, hein Eu digo, toca pisadinha, ninguém Já entrou na net Espírita no rádio na TV E no som dos paredão contagiando você E no som da pisadinha que agora eu vou tocar Do som do rádio na TV E no som dos paredão contagiando você Chegue pra cá e vamos todo mundo E no som da pisadinha que agora eu vou tocar Eu digo apa, pisadinha-ninga Toca pisadinha-ninga Toca pisadinha-ninga Fija, poo, o pijadinha-ninga Eu digo, olha a nova dança que chegou Tá na boca do mundo, todo mundo comentou Abre o cordão e solta o pancadão Avisa que chegou, rei do paredão Eu digo, olha a nova dança que chegou Tá na boca do mundo, todo mundo comentou Abre o cordão e solta o pancadão Avisa que chegou, rei do paredão Eu digo, toca pisadinha, amiga Já estourou na net, no rádio, na TV O som do paredão, conta de amor, você Cheguei pra cá e vamos todo mundo O som da pisadinha que agora eu vou dançar Toca pisadinha, amiga Pisadinha, amiga Pisadinha, amiga É pisadinha diferente UEL Divulgações Essa é nossa, hein? Mulher me perguntando o que é que eu queria Mulher não quero nada, eu tô comendo Maria Perrendo da mulher uma bolacha com rapadura Eu gosto de comer bolacha com rapadura Mulher me perguntando o que é que eu queria Mulher não quero nada, eu tô comendo Maria Eu tô comendo Maria Mulher não quero nada, eu tô comendo Maria Mulher não quero nada, eu tô comendo Maria Mulher não quero nada, eu tô comendo Maria Olha a merenda da manhã, vou lá cheia com rapadura Eu gosto de comer, vou lá cheia com rapadura Mulher me perguntando o que é que eu queria Mulher não quero nada, eu tô comendo Maria Eu tô comendo Maria, eu tô comendo Maria Eu tô comendo Maria, eu tô comendo Maria Eu tô comendo Maria, eu tô comendo Maria Mulher, não quero nada, eu tô comendo É o parceiro suiante que tamo junto Vem me pisar, minha diferente, vai! Wesley Sede! Que pisadinha é essa, papá? Peguei minha sulfona para animar o forró Aqui com diferente a pisadinha é bem melhor Peguei minha sulfona para animar o forró Aqui com diferente a pisadinha é bem melhor Peguei minha sulfona para animar o forró Aqui com diferente a pisadinha é bem melhor Peguei minha sulfona para animar o forró Aqui com diferente a pisadinha é bem melhor Poeira vai subindo, o suor vai descendo A gente vai dançando e treme, 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 treme Poeira vai subindo, o suor vai descendo A gente vai tocando e treme, treme, treme A diferença, a diferença é que a gente vai tocar A diferença, a diferença tá no ar Estouro Brasileiro que a gente vai tocar A diferença, a diferença tá no ar Estouro Brasileiro que a gente vai tocar A diferença, a diferença tá no ar Estouro Brasileiro que a gente vai tocar Peguei minha sufona para mim, Maruva Aqui quando diferente é pisadinha Peguei minha sufona para mim, a pisadinha é bem melhor Peguei minha sufona para mim, Maruva Aqui quando diferente é pisadinha bem melhor Poeira vai subindo e o chua vai descendo A gente vai no chão e treme, 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 treme Poeira vai subindo e o chua vai descendo A gente vai tocando e treme, treme, treme A diferença, a diferença tá no ar Estouro brasileiro que a gente vai tocar A diferença, a diferença tá no ar Estouro brasileiro que a gente vai tocar A diferença, a diferença tá no ar Estouro brasileiro que a gente vai tocar A diferença, a diferença tá no ar Estouro brasileiro que a gente vai tocar É o Divulgações 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 É o Divungiεί É o Divulgações É o Divulgações É o Divulgações Na minha cinquentinha, todas as mina pira não precisa de carteira nem de muita gás Na minha cinquentinha, todas as mina pira não precisa de muita gás Eu digo, ei, menina, tu souber Cinquentinha vai pegar Minha cinquentinha é um derroto de quarto eu me empurrando Cinquentinha é do amor, menina, tu só precisa sentar uma empurradinha de garrafa Cinquentinha vai pegar Cinquentinha é um derroto de quarto eu me empurrando Cinquentinha é do amor, a pisadinha é diferente Em nome de Márcio Ramiro, nome do sucesso Mas se é a garrafa Amaral, Gio Rodrigo É o parceiro Rafael, é o parceiro Paulo É o parceiro Rafael, é o parceiro Paulo É o parceiro Paulo, 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 é o parceiro Paulo UEL Divulgações Eu vou te pegar de jeito e levar pro meu apelo Te fazer um e fica até o dia amanhecer O e fica é muito bom e é fácil de aprender Quer ir comigo? Vamos que eu vou mostrar pra você E fica... Gif, 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 g Eu vou te pegar de jeito, te levar pro meu apelo Te fazer ruim, fica até o dia amanhecer O infigo é muito bom, e é fácil de aprender É aí comigo, vai porque eu vou postar pra você Me fica, me fica, me fica, me fica, me fica Agulha aí vai, me rompe UEL Divulgações UEL Divulgações Tá acudendo, menino? UEL Divulgações UEL Divulgações UEL Divulgações UEL Divulgações Mas ela se amarra na pegada do vogueiro Ela mora numa comida da sociedade Tudo pré-desino lá na faculdade Já cantou o lugar nobre, foi da pija do vogueiro Mas ela se amarra na pegada do vogueiro Da pijadinha diferente Mais um aí, Roberto do Sucesso Vai na pijadinha diferente Wesley Sene Vai rave tão, tão Tão, 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 Tão Jum' tão chona, tão, tão Com esse teu bundão Vai rave tão, tão, tão Tão, tão, tão Jum' tão chona, tão, tão Desse teu gustão Eu vou fazer uma serenada Só pra te ver dançar pelada Só pra te ver dançar pelada Vai raveu tão, tão Tão, 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 no chão Tão, 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 Tão Com esse teu gustão Vai dancing Tão, 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 Tão Tão e vê Eu vou fazer uma serenada Só pra te ver dançar pelada Eu vou fazer uma serenada Só pra te ver dançar pelada Vai rabetão, tão Com esse tempo não é rave, tão, 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 tão, tão Com esse tempo não é rave, tão, tão, tão Com esse tempo não é rave, tão, 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 tão Com esse tempo não é rave, tão, 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 tão Com esse tempo não é rave, tão, 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 tão Com esse tempo não é rave, tão, 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 tão Com esse tempo não é rave, tão, 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 tão E tá ficando complicado demais, não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando, já estou te amando e quero só você E tá ficando complicado demais, não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando, já estou te amando e quero só você E tá ficando complicado demais, não dá pra esconder Mas o problema é seu marido que tá procurando E não tá dizendo que vai me matar Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo quando faço amor Eu te faço de laranjinha, eu corto você dorinha e você gostou Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo quando faço amor Eu te faço de laranjinha, eu corto você dorinha e você gostou E vamos embora amor, deixa esse cara por favor E vamos embora amor, pague esse corpo por favor E vamos embora amor, deixa esse cara por favor E vamos embora amor, deixa esse cara por favor É o parceiro Conhão, tamo junto Eita pisadinha diferente E tá ficando complicado demais, não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando, já estou te amando e quero só você E tá ficando complicado demais, não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando, já estou te amando e quero só você Mas o problema é seu marido que tá procurando um dia nos vagar Eu já fiquei sabendo que não tá dizendo que vai me matar Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo quando faço amor Eu te faço de laranjinha, eu chupo você dorinha e você gostou Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo quando faço amor Eu te faço contigo quando faço amor E vamos embora amor, deixa esse cara por favor E vamos embora amor, parceiro Vinícius, esse cara por favor E vamos embora amor, puxa esse c... por favor E vamos embora amor, puxa esse cara por favor Eita, pisadinha diferente, é diferente Em nome de Márcio Ramiro, nome do sucesso, seu dinheiro é ação de barbalhar O SBC desde virado, parceiro Arthur É novo o hit do verão, pra geral por dia Ela joga o bumbum pro alto, não dá pra exigir Nem quer da bagagem certinha, que o clima tá bom E desce, sobe, quebra, empina, mostrando o seu dom Eu vou de combo de Jack, Siroc e Janon Oh, 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 oh E as novinhas dançando em cima do som Eu vou de combo de Jack, Siroc e Janon Oh, oh, oh E as novinhas dançando em cima do som Oh, oh, oh Eu vou mandar o grave bater Oh, 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 oh Alvinhas dançando em cima do som Eu vou mandar o grave bater E quero ver o bumbum mexer Eita, pisadinha diferente, é diferente Sobe dando que daqui a pouquinho tem J, pro dos depados É o cara Eita, pisadinha diferente, é diferente